Motivos que impedem a mudança. Nós tentamos comer um elefante inteiro. Essa frase é para ficar memorizada. É o seguinte, quero fazer uma mudança, tipo, ah, eu não gosto de estudar, então eu vou agora lá numa tacadão de coisas e eu vou comprar caderno, lápis, estojo, eu vou comprar uma abajur, uma cadeira ergométrica, porque amanhã eu vou acordar, tomar café, vou sentar oito da manhã, só paro para o almoço, depois eu vou de duas às seis. Ou seja, se programou para o fracasso. Porque você quer resolver tudo de uma vez, mas é porque faz quarenta anos que eu me prometi. Não importa, pode ser oitenta. Para começar, você viu o que Joana falou, primeiro começa incipiente, depois vai ganhando musculatura. Então, eu preciso fazer uma negociação comigo. Primeiro, eu não vou resolver a coisa toda, eu tenho que discernir. Ah, beleza. Sabe uma das coisas que mais tem dificuldade às nossas transformações pessoais? Hoje em dia, tem estudos sobre isso, é que nós vivemos uma sociedade do excesso. Excesso de tudo, excesso de coisa, de consumo, excesso de gente, excesso de preocupação. Você já imaginou que antigamente, quando a gente chegava em casa, passava o dia trabalhando. Quando a gente chegava em casa, nós só tínhamos que dar atenção às pessoas de casa. Hoje em dia, você chega em casa com quinze amigos no WhatsApp, falando com você. Grupos, pessoas que quando você não responde, já botam uma carinha carente, que foi porque você não me respondeu, foi que houve, está com raiva de mim. Então, você chega, tem tanta coisa, tanta demanda, ou seja, tem tantas possibilidades, ao mesmo tempo, coisas lhe chamando a atenção, que tem faltado foco. Então, uma das primeiras coisas que acontecem, na vida, para quando vai fazer mudança, é filtrar. Gente, a gente tem que aprender a filtrar o que é importante e essencial na nossa vida. Quanto tempo você perde com grupos de WhatsApps que não funcionam? Quantas horas você perde quando chega em casa respondendo WhatsApps ou vendo piadinhas? Se você começa a filtrar isso, você pode ser franco com a família, assim, ó gente, é o seguinte, quando eu chegar em casa, eu vou desligar. Qualquer emergência liga para mim, eu não vou mais ficar vendo WhatsApp à noite. Tem estudos que tem mostrado que isso tem gerado um desfoco. Um dos livros mais lidos hoje é Minimalismo. É um livro que trata de voltar a ter uma vida simples e minimalista, com foco em coisas essenciais. Por exemplo, eu preciso fazer, sei lá, um mestrado e eu não sei falar uma língua estrangeira e é necessário para a prova de proficiência que eu domine. Eu sempre toquei mais ou menos violão, mas eu nunca avancei no violão. E quando eu chego em casa, eu sempre, de vez em quando, pego o violão para tocar, mas eu preciso aprender uma língua. O que eu tenho que fazer com o violão? Guardar. Se você tivesse aproveitado a adolescência que você tinha mais tempo para aprender, ótimo. Agora, guarda. Quando você cumprir essa meta que é mais importante, eu tenho que criar uma hierarquia, então. Eu tenho que criar uma hierarquia. Aí a gente fica fazendo um monte de coisa. A gente não joga muito, mas vai jogar. A gente não pinta muito, mas vai pintar. E a gente não tem foco naquilo que é essencial. Além de eu querer resolver tudo de uma vez, que não vai funcionar, eu estou desfocado por muitas coisas que me distraem. Então, a primeira coisa é corta os excessos. Procura ver o que está de excesso na tua vida. Excesso de contato, excesso de gente, excesso de distração. Excessos. Você vê muito nos orientais, eles têm casas que seguem aquele Feng Shui e elas são bem pouca coisa. têm pouca informação. E essa pouca informação tem um objetivo pedagógico para eles. É concentração no que é essencial. Então, você chega em uma casa, tem um sofá, uma planta, um quadro. Você chega e sinta um vazio, comparando com as nossas, que tem caneca, não sei quantas pessoas que deram para a gente, jarro, vaso, lembrança de viagem. Tem foto disso, foto daquilo. Eu adoro, eu gosto, mas você distrai. É coisa demais. Isso a gente leva para a vida toda. Muita distração, pouco foco, a vontade perde força, porque eu tenho que dar conta de muita coisa que não é importante. Então, a primeira coisa seria um filtro muito significativo do que está tirando seu tempo precioso para investir no que é necessário. E quando for fazer, sem a pretensão de resolver tudo de uma vez. Fraciona. Você não gosta de estudar? No outro dia, se programe para estudar meia hora. seja honesto com você. Meia hora de estudo, depois três episódios de série. Poxa, que conta louca. É o seu processo inicial. Você está negociando com você, porque você via a série a manhã toda. Então, você está ganhando meia hora. Com o tempo, você começa a fazer uma hora, duas, dois episódios. E você vai não crescendo. Até você conseguir fazer mais que isso. Mas se amanhã você quiser fazer o tempo todo, você começa com toda a vontade. Mas aí, porque você quis comer o elefante todinho, você não vai conseguir. Uma outra coisa é que a gente negligencia as coisas que a gente tem que ter para poder mudar as coisas. Uma caixa de ferramentas. Ninguém consegue consertar um carro sem ferramentas. Ninguém modifica comportamento sem as ferramentas necessárias para mudar o comportamento. Eu tenho que ver que tipo de habilidade eu tenho que desenvolver para mudar aquela atitude minha. Filtro é uma coisa fundamental. Ah, eu queria deixar de beber. Eu queria deixar de viver na farra. Ok, beleza. Então, você já tem uma escolha. Você tem um desejo. Esse desejo precisa, então, de algumas etapas. Primeira ferramenta. Eu preciso fazer uma escolha. Eu preciso desagradar um monte de gente. Que monte de gente é essa? Todos os amigos que comigo bebem e farram. Porque eu preciso deixar de conviver com essas pessoas. É uma escolha que eu tenho que fazer. Eu tenho que ter força. Eu preciso... Não é nada pessoal. Não estou com raiva de ninguém. Mas eu quero foco. E a gente sai. É muito legal. Ligam para mim. Eu vou e esqueço da vida. E não é que funciona. Eu preciso filtrar. Eu preciso desagradar pessoas. Eu preciso fazer coisas que as pessoas não vão gostar. Uma outra coisa. Querer mudar várias coisas ao mesmo tempo. Se você quiser fazer tudo de uma vez e todas as coisas. O que acontece com o computador se você abrir todos os programas? Você abre o YouTube, o e-mail, o navegador, música, grava uma coisa, puxa outra, baixa outra. O que vai acontecer com o computador ou com o celular? Vai travar. Ah, mas é porque eu estou com o sentimento de atraso. Você é eterno e reencarna. Não quer dizer que você vai ficar na... assim... no... sabe? Naquela coisa lenta. Mas esse sentimento de que eu estou atrasado não vai funcionar porque ele não vai ajudar você a fazer o movimento. Então, além de eu não querer resolver um ponto de uma vez só, outra coisa, eu não posso resolver todos os pontos. Aí, como é que eu faço para escolher que pontos eu vou investir primeiro? Coloque num caderno a hierarquia do que você está mais precisando modificar, o que mais está atrapalhando você. Coloca como hierarquia para você focar naquilo que é mais importante. Pequenas coisas que estão atrapalhando razoavelmente, você pode deixar para depois. Ou você pode fazer o contrário. Não, eu acho que vai ser mais útil para mim eu começar modificando pequenas coisas que são mais fáceis porque vão me dar um sentimento de que eu consigo, vai me dar um aprendizado, vai limpando a pauta para daqui a pouco eu focar naquilo que é mais essencial. Mas, se aquilo que é mais essencial é mais urgente, você vai ter que focar primeiro no que é mais essencial. E aí, cada pessoa vai aplicar isso à sua trajetória pessoal e de vida. Uma outra coisa, nós não podemos subestimar o processo de mudança. ele é cheio de idas e vindas. Tem pessoas que vão dizer assim, vão olhar para você, vai começar de novo a academia, pagar e não ir. Comprou um tênis. Ah, comprou um livro de inglês? Que massa! Faz 15 anos que você compra o primeiro período de livro de inglês. Essas falas é para você desistir. A pessoa está fazendo isso nem porque ela lhe odeia, não. É porque ela viu tantas vezes você começar a interminar que ela não acredita mais em você. Mas ela não acredita mais em você porque você também não acredita mais em você. Então, você pode começar em segredo para evitar essa ironia. Essas risadas sórdidas que matam a gente. Ai, meu Deus! Comprou uma luva, vai levantar peso. Que lindo! Que fofo! Eu quero ver semana que vem. Essa luva vai para o lixo. Por que a pessoa está dizendo isso? Porque foram várias luvas que foram para o lixo. Então, eu tenho que fazer uma modificação e meio que no início, deixa eu ficar só para mim, porque já é difícil. Aí vem uma pessoa e pá! E geralmente quem diz isso para a gente são pessoas importantes na nossa vida. É a esposa, é a esposa, é o filho, é a mãe, é o pai, é o irmão. São pessoas importantes cuja opinião nós não desprezamos porque elas são importantes e nos machucam. Então, eu preciso não subestimar. A mudança sustentada ela não acontece. Ela não acontece.